Ela nem vem mais pra casa, doutor, ela odeia meus vestidos Minha filha é um caso sério, doutor, ela agora está vivendo com esse balde Rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll Ela não fala comigo, doutor, quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor, não quer modificar o mundo, esse tal de Rock'n'roll, rock'n'roll Oh, quem é ele, quem é ele, esse tal de rock'n'roll